Pessoal, com a aula de hoje, eu começo as aplicações do cálculo. Até agora você aprendeu a derivar, já sabe derivar a função, inclusive as funções trigonométricas. E agora nós veremos para que isso serve, tá? As aplicações, tá? E as primeiras aplicações serão... Na verdade, veremos três aplicações. É... Esboço de gráfico, máximo e mínimo de função, encontrar máximo e mínimo de função, que é um problema interessante, que tem a ver com otimização. E a outra aplicação é taxas relacionadas, tá? E a outra aplicação é taxas relacionadas. Com relação a máximo e mínimo, eu começo, você tem que entender os conceitos envolvidos em máximo e mínimo. Você tem que entender o que é que se faz para achar máximo e mínimo. Você tem que entender o conceito, o que é que significa o termo máximo, tá? Então, tudo começa com essa definição aqui. Essa é a definição primeira, é o ponto de partida, que se você não entender isso, você não entende nada do que vai ser feito, tá? Você não vai entender o que eu estou falando aqui. Primeira é a definição que diz o seguinte. Seja... É uma definição envolvendo três entidades matemáticas. Seja o P, o número real. A, um subconjunto de R. E F, uma função. Nós dizemos, em matemática, tá? Nós dizemos que o número real P é ponto de máximo de F em A. Nós dizemos que o número real P é ponto de máximo de F em A. Quando? Três coisas acontecem. Primeiro, o P pertence a A. Segundo, o conjunto A está contido no domínio de F, isto é, a função está definida em A. E terceiro, o valor F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja o X pertencente a A. Então, esse é o conceito primeiro e o mais importante que envolve máximo e mínimo de função. É a definição de ponto de máximo de uma função num conjunto. O que traz esse conceito é o seguinte. Por que existe esse conceito? Por causa de um problema inerente a ele. Que é o problema de dados uma função. Dados uma função. Você tem o seu domínio. E você tem o conjunto A, contínuo no domínio da função, encontrar ponto de máximo dessa função nesse conjunto. Encontrar ponto no conjunto aonde a função assume o maior valor. Tá? Então, essa é a definição de ponto de máximo. Geometricamente, quando é que eu tenho um ponto de máximo de uma função num conjunto. Vamos ver geometricamente. Então, está aqui. Está aqui a reta. Está onde está o domínio da função. E suponha que aqui é um conjunto I. Quando é que uma função tem ponto de máximo aí? Quando ela tem esse comportamento. Se uma função tem esse comportamento. Ela tem um ponto de máximo aí. Um ponto de máximo está bem visível aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto de máximo. Porque o valor, você vê que o valor, de acordo com o desenho, de acordo com o desenho, tá? Com o esboço do gráfico. O valor F de P, que é esse valor aqui. É maior que é igual a quê? Ao valor F de X. Qualquer que seja X no conjunto A. Dimitindo que o conjunto A é o preto. Não é? Tá? Então, quando a função tem um ponto de máximo. Num conjunto A, o seu gráfico pode ser desse tipo aqui. Certo? E aí, eu aproveito o ensejo para definir o que é o máximo. E aí você tem dois conceitos distintos. Tem um conceito de ponto de máximo de uma função no conjunto. E tem um conceito de máximo da função no conjunto. Primeiro vem o ponto de máximo. Aí, sendo, sendo P, ponto de máximo de F em A. Tá certo? Nós dizemos o quê? Porque nós dizemos que F de P é máximo. É máximo de F em A. Vamos com calma. Nós dizemos que F de P é máximo de F em A. Vejam um exemplo. O primeiro exemplo. Você considera a função seno. Se você considerar a função seno. Você tem o seguinte. Dado o X real. Dado o X real. O seno de X. Você pegar o seno de X. É menor que igual a 1, não é? E 1 é quem? É exatamente o seno de quê? De P sobre 2. Não é verdade? O seno de X é menor que igual a 1. Que é o seno de P sobre 2. Qualquer que seja o X real. Daí, o que é que se diz? Daí, o P sobre 2 é ponto de máximo, é ponto de máximo da função seno no seu domínio, que é R. E 1, o número 1, é o quê? É máximo. De quem? De seno em R. Existe o ponto de máximo da função no conjunto. Quer dizer, pode existir. Pode existir. Em existindo ponto de máximo da função no conjunto, o valor da função no ponto de máximo é que é chamado de máximo. Então, são dois conceitos distintos. Ponto de máximo da função do conjunto e máximo da função no conjunto. Você tem que entender que são duas coisas bem distintas. São duas coisas distintas. Ponto de máximo e máximo. Assim como tem o conceito de ponto de máximo, tem o conceito de ponto de mínimo. Nós dizemos que P é ponto de mínimo de F em A, quando P pertence a A. A está contido no domínio de F. E F de P é o quê? Menor que é igual a F de X, qualquer que seja X em A. E sendo P ponto de mínimo de F em A, nós dizemos que F de P é o quê? É mínimo de F em A. Agora observe aqui o seguinte, ó. Observe o seguinte, ó. Dado o K inteiro, dado o K inteiro, qualquer que seja o K o número inteiro, π sobre 2 mais 2Kπ, quanto é π sobre 2 mais 2Kπ? Quanto é o seno de π sobre 2 mais 2Kπ? é 1, que é 1, que é maior que é igual a seno de X, qualquer que seja o X real. Portanto, π sobre 2 mais 2Kπ é o quê? É ponto de máximo do seno em R. Então essa função ela tem, a função seno ela tem, no conjunto dos números reais, que é o seu domínio, tá? Ela tem o quê? Infinitos pontos de máximo. Infinitos pontos de máximo. Cada número real desse aqui é ponto de máximo. também, dado o X real, o seno de X é maior que é igual a menos 1. Qualquer que seja o X real, o seno de X é maior que é igual a menos 1. que é o seno de, por exemplo, 3π sobre 2. Então o seno de X é maior que é igual a seno de 3π sobre 2. Daí, 3π sobre 2 é o quê, hein? É ponto de mínimo, de mínimo, de seno aonde? Em R. Agora, dado o K inteiro, dado o K inteiro, o número real, 3π sobre 2 mais 2Kπ, também é ponto de mínimo. Ponto de quê? De mínimo. Do seno em R. Então essa função, a função seno, tem infinitos pontos de mínimo. Observe que o 1 é máximo de seno em R. É máximo, é máximo, porque é o valor da função nos seus pontos de máximo. Tá certo? 1 é máximo. Em qualquer ponto de máximo, quanto é o seno, é 1. E menos 1, é o quê? É mínimo. De seno em R. Agora, observe uma coisa. Geral. Se P e P e Q são pontos de máximo, por exemplo, se P e Q são pontos de máximo, são pontos de máximo de uma função F, de uma função F, em um conjunto A. Então, se P e Q são pontos de máximo de uma função F no conjunto A, então, por causa dessa definição aqui, para C ser dito ponto de uma função F no conjunto A, o A precisa estar contido no domínio de F, e F de P tem que ser maior ou igual a F de X para todo X pertencente a A. Então, se P e Q são pontos de pontos de máximo de F em A, então, por causa dessa definição, o P e Q pertencem a quem? A. O A tem que estar o quê? Contido no domínio de F. F de P tem que ser maior ou igual a F de X, qualquer que seja X sem A. Mas isso também vale para quem? Para o F de Q. Mas daqui você tem o seguinte, logo, qual é a conclusão? Então, se F de P é maior que F de X, qualquer que seja X em A, F de P é maior que ou igual a F de Q, porque o Q está em A. E, pela mesma razão, como F de Q é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X em A, o F de Q é maior que ou igual a F de P. Está certo? Assim, F de P é igual a F de Q. Ou seja, se uma função tem, uma função pode ter dois pontos de máximo, mas o máximo é o um só. Tem que ter o mesmo valor. F de P é igual a F de Q. Então, aqui não necessariamente, epa, presta atenção, não necessariamente aqui cabe artigo definido, mas aqui sempre cabe artigo definido. F de P é o máximo. Então, aqui, o um é o quê? É o máximo do seno. O menos um é o quê? É o mínimo do seno. Como eu disse, o problema que se coloca agora é, dado uma função F, no seu domínio, e A contido no seu domínio, encontrar os pontos de máximo de F em A, se é que eles existem, e encontrar os pontos de mínimo de F em A, se é que eles existem. É o problema que nós vamos atacar. Mas, para atacar esse problema, você precisa entender bem os conceitos envolvidos. Conceito de ponto de máximo de uma função num conjunto, e o conceito de máximo da função nesse conjunto. São conceitos distintos, interrelacionais. Primeiro vem ponto de máximo, para depois aparecer o conceito de máximo. O que é o máximo? É o valor da função em um ponto de máximo. O máximo de uma função em um conjunto, e a frase completa é essa, o máximo de uma função em um conjunto é o quê? O valor da função em algum ponto de máximo dessa função nesse conjunto. Mas, aí precisa existir o ponto de máximo. Só tem máximo se houver o quê? Ponto de máximo. Não pode ter máximo sem ponto de máximo. Entendido? Entendido? Está certo? Entendido? Vamos dar uma... Eu vou colocar uma situação aqui e vocês vão me responder. Tá? Bem simples, ó. Esse exemplo aqui é bem simples. Função bem simples, ó. Seja, f de x igual a x, qualquer que seja o x real. Essa função aqui. Domine aos reais, tá? são... São... Tá? Ó, todos concordam que um é... E... Ah, só... Antes de eu colocar esse exemplo, colocar... Completar essa definição aqui. nós dizemos que P é ponto de máximo estrito. Estrito. É ponto de máximo estrito de F em A quando P pertence a A. A está contido no domínio de F. E F de P é... O quê? Maior que F de x. E F de P é maior que F de x. Qualquer que seja x no conjunto A menos P. Porque eu não posso dizer que é qualquer que seja x maior que A porque o P está em A, né? Tá certo? Então, quando isso aqui acontece. Então, quando isso aqui acontece, eu disse que P é ponto de máximo estrito. Tá? Então, nós dizemos que P é ponto de máximo estrito de F em A quando você tem isso aqui. E quando é que é ponto de mínimo estrito? Quando é menor. Mas nesse caso, o ponto de máximo também vai ser retorno. Nesse caso, é ele. Hã? O ponto de máximo também vai ser retorno. Não faz... Não cabe o valor dizer que é máximo estrito. não cabe isso. Cabe dizer ponto de máximo estrito. Tá? Máximo estrito não faz muito sentido. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó. Porque P é ponto de máximo estrito de F em A se e somente se P é o único ponto de máximo de F em A. Você concorda comigo? Observe que observe e serve. E o